Eu queria mudar E numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Eu tudo ensinava ser assim Fazia corrigir os cara aqui atrás de mim Pulei o muro da escola pra correr atrás de pipa Jogar conversa fora, biloca em Fica, mata gato de pedra da rasgola e chuta o vizinho É muita ocorrência pra um só menininho é divertido Apronta a fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido Espingada de madeira, mocinho e bandido Vida louca desde cedo Atrás dos inimigos mais folgados Da rua, tipo mais aloprado Jeitinho de marrito, carinha de folgado Odiado, escola classe Eu sinto de ensinar meu chumbi Da meu brinquedo, de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem treta De tanto escutar o nome por ele eu atendo Na madruga é nóis na fita, puro veneno Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria os canabins atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria os canabins atrás de mim Passei infância no card, abrantei pra caralho Na fuga da lote é que a casa sempre cai Se acostumar com as torcuras é sempre difícil Trabalho exigir muito ou roubar é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD Tenho uma mãe mostrando cheia de PC Meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria os canabins atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria os canabins atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar Esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver De um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem Eu queria um dia ser alguém Um felizmente que sequer não se tem Preto rico tem um entre cem Só sei fazer o errado Eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho Logo encontra o fim Pobre sem profissão Nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim Roubar é minha profissão Eu queria até ter um carro Tornado estilo esporte Pra conseguir um daqueles Só sendo um patrão dos fortes Ou conseguir um canal Numa agência bancária Ou sequestrar um playboy Filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá Nunca deu e nunca dará Se quem governa o país Também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada Eles roubam no carro Me chamam de bandidão Chamam eles de doutor Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria Os canapinhos atrás de mim Aprendi ser esperto Aprendi a me ter vida No meio da malandragem Solto fumaça Cresci no mar quebrado Onde não pode dar mole Onde amiga e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria Os canapinhos atrás de mim